Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Pessoal, eu acabei comprando uma câmera, uma câmera um pouquinho mais, digamos, uma semi-profissional, uma Nikon AT13-200. Eu queria voltar a fazer umas fotos de astronomia que eu gostava muito em alguns vídeos e acabei comprando junto um kitzinho. Comprei uma lente também, uma 75-300, comprei usada na OLX, muito conservado, só que estava guardado, né? Guardadinha. Essa aqui está com cinco mil e poucos cliques, essa câmera aqui. E aí eu fiz as primeiras fotos com ela e eu percebi uma manchinha na câmera nas fotos. Então vou mostrar aqui. E eu queria fazer esse vídeo para ver se eu vou conseguir limpar, eu vou tentar limpar sozinho. Andei pesquisando. Vou tentar colocar aqui um... aqui embaixo, vou levantar um pouco o visão dela. Vou tentar com a mão só. Queria mostrar as fotos que eu fiz com ela, já acabei aparecendo aqui no meu filhote. Acabou aparecendo umas manchas no semi-azulado. muito boas lentes. Muito boas lentes, muito... aqui mesmo. Aqui nesse ponto aqui, assim, olha, para conseguir eu ver já um ponto preto. Vou tentar aumentar. Eu fiz umas limpezas da própria câmera e não deu certo. Tem mais umas fotos para ver melhor. As últimas que eu tirei é bem mais forte. aqui, por exemplo. Aqui, por exemplo, do lado da lua. Aqui assim está a mancha preta. Eu vou fazer o seguinte, vou puxar o zoom aqui. Isso, agora vou colocar para o lado. Ah, aqui, olha. A mancha bem forte. O celular não está conseguindo focar ela bem. Mas é uma mancha bem razoável. Eu achei que a princípio poderia ser nos espelhos. Dei uma limpada, mas eu pesquisei e realmente acredito que seja no sensor. Agora eu vou abrir a câmera e mostrar até dá para ver lá dentro no sensor. Dá para ver a sujeirinha, a suposta sujeira que está fazendo toda a marcação. Eu tirei umas fotos por último aqui para cima. Ah, ficou bem evidente. Aqui, o celular não está focando, mas ela está bem evidente. Vou mostrar aqui então. Vou puxar aqui, puxar para o lado. Olha só. Aumenta, né? Ficou muito, muito grande o ponto preto. Então tá, agora o que eu vou fazer? Aqui vamos tirar a lente dela. E vamos pegar aí. Com a mão é difícil. Vou pausar, vou abrir a lente. Um minutinho, pessoal. Pronto, voltei, tirei a lente. E aqui na opção da 13100, acredito que a maioria tem. Acho que até a 13200, perdão. Eu tinha uma 13100 antes. Acho que essas mais básicas para cima todas devem ter opção, né? De travar o espelho para limpar. Então agora aqui eu vou travar o espelho. Iniciar. Agora pressionar o alterador. Pronto, travou. Agora eu vou mostrar para vocês aonde está a sujeira. Não sei se eu consegui mostrar lá um pontinho, ó. Acima do brilho, olha ali, do brilho da lâmpada, já dá para ver que tem alguma coisa. Eu vou tentar tirar com ar primeiro, olha. Alota ele. Eu acho que acredito que é aquilo ali que está dando a marca preta. A mancha preta nas fotos. Eu vou lá no compressor, eu tenho um compressor, eu vou tentar tirar com ar primeiro para ver se vai sair. Depois eu volto. Olha só, eu acabei desistindo lá do compressor. Cheguei de lá agora. O compressor, eu achei muito perigoso, tem muita pressão, né? E eu estava olhando aqui, está no galpão, lá tem algum pó. Chega a ser muito forte, pode danificar o sensor, né? O pessoal usa um tubinho de dar pressão, mas é bem mais fraquinho, né? Fiquei com medo. Eu acabei voltando aqui. Tirei um paninho desse que veio de óculos. Tem um dos meus óculos aqui dentro, um paninho macio. Aí eu peguei essa seringa que tem uma borracha na ponta, uma borrachinha. Que eu achei mais compridinho e enrolei aqui. E passei bem de leve, bem de leve mesmo. Parece, ó. Parece que se deu reflexo dá para ver. Acho que saiu. Prontinho, ele estava bem na esquerda aqui. É, ó. Agora eu vou botar a lente e vamos ver. Vou tirar umas fotos lá para o lado do azul e do nó. Acredito que saiu, acho que era só lente. Pronto, pessoal. Acabei... Acabei conseguindo. Realmente era só uma sujeirinha no sensor. Ó, fiz as fotos. Agora não aparece mais o ponto preto. Sumiu mesmo. Fiquei pensando, né? Que ela ficou muito tempo guardada. O rapaz me disse que ele tinha comprado. Ele estava fazendo um curso de design. Usou pouco. Eu vi que é um bom tempo guardado, né? Talvez não teve sol. Sol, não. A hora livre, né? A ventilação. E aí... Então tá. Estou bem contente com os meus equipamentos. Um tripézinho também junto. Um tripézinho. Um cabo disparador. Os equipamentos dela. Essa bagzinha aqui para carregar. A lente 70-300. Então, por... 1.650... 1.600 a câmera. E... 600 a lente. 2.200 saiu tudo. E aí... Então vamos tentar fazer umas fotos. Colocar no tripé. Fazer umas fotos astronômicas que eu gosto bastante. Então até a próxima pessoal. Espero que possa ajudar para alguém. Já tem bastante vídeo. Mas sempre bom mais alguém, né? Porque era realmente a sujeira. Vou colocar as fotos no início. Para mostrar como fica um pontinho. Bem escuro mesmo. Então tá. Um abração pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.